Música Há um redor Aqueles que demem a Deus Acampa O anjo do Senhor Muitas vezes até Ficamos sem perceber A sua presença Em nossas vidas Mas conosco sempre está Anjo Fiel amigo e companheiro Amparo nas aflições Luz aos nossos corações Anjo Livra-nos do perigo Que aqui Nos conduz Ao céu Junto a Deus Há um redor Aqueles que demem A Deus Acampa O anjo do Senhor Música 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 Livra-nos Anjo Música 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 Música